Então tá pessoal, eu tô aqui na LINE, a gente pediu com licença aqui na LINE, a gente chegou na academia pra conversar com esse personal trainer, que é o Martin Seidel. O Martin é graduado em Educação Física e ele tem uma especialização também, né Martin? Agora, meio do ano, eu tô terminando a minha especialização em Fisiologia Aplicada ao Exercício, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E futuramente agora, entrando já no ramo como atleta também, buscando participar de algumas competições aí, mais de âmbito gaúcho aqui, regional. A gente já vai falar um pouquinho também das competições que ele vai participar, mas o Martin, eu chamei ele aqui, na verdade, pro programa, em cima das perguntas que muitos dos telespectadores têm a respeito da musculação. Então, quais são os mitos e quais são as verdades a respeito dessa modalidade? Então, comecei aqui conversando com o Martin sobre as mulheres que fazem musculação, Martin. Às vezes elas têm uma dúvida se elas vão ficar muito bombadas, digamos assim, se ela vai perder os traços femininos e vai acabar ficando com um corpo muito malhado. Eu queria que tu me falasse isso. Isso é mito ou é... isso acontece realmente? A gente vê algumas que ficam realmente muito, exageradamente, com o músculo muito tensionado, né? O que que acontece? A mulher, quando ela tá iniciando na academia, ela tem esse medo, né? De ficar muito masculinizada, com a musculatura muito em evidência. Porém, o que que vai acontecer? Uma pessoa que não faz a utilização de um hormônio exógeno, né? Que seria a testosterona, principalmente a mulher que não tem esse nível de testosterona alto no corpo, é praticamente impossível, né? De adquirir características masculinas, né? Principalmente em questão muscular, de volume muscular, e acabar ficando com uma musculatura muito desenvolvida. Então, isso é um mito, né? Não precisa se preocupar que isso não vai acontecer. E muito pelo contrário, vai destacar os traços femininos da mulher, né? Se feito de uma forma bem prescrita, né? Pelo profissional de educação física, e bem executada também pela aluna, pelo paciente. Então, é um grande mito isso. Outra coisa também que a gente ouve bastante, é que quanto mais, digamos, mais repetições, mais queima calórica, então tu não fica tão musculoso. Isso é verdade? Isso é um mito? Isso também é um mito. O que que ocorre? É que com o treinamento vai se ter um certo gasto calórico, né? Então, o que vai determinar a pessoa ganhar ou perder peso, é o conjunto do gasto calórico diário, e mais uma dieta onde tu vai entrar em déficit ou em superávit calórico, né? Então, uma pessoa com um déficit calórico e um treinamento onde ela vai conseguir ter um gasto calórico elevado, vai proporcionar a ela que ela tenha uma redução de peso, né? Só que a gente tem que frisar isso, que a musculação tem que estar sempre trabalhando em conjunto com o treinamento aeróbico. Porque o que o corpo entende quando a gente está em gasto calórico, com um déficit calórico, o corpo quer consumir o que causa um maior gasto de energia, que no caso é a massa muscular, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto com o treinamento aeróbico, com a musculação, pelo menos para a gente conseguir fazer uma manutenção muscular, pelo fato de quanto mais músculo a pessoa tiver, maior vai ser o gasto calórico dela, né? Consequentemente, potencializa a queima calórica, né? Quanto mais massa muscular a pessoa tiver, maior vai ser o gasto calórico diário e, consequentemente, uma maior perda de gordura corporal. Mas isso tem que ser acompanhado junto com uma nutrição adequada, não adianta só fazer o treinamento. Aí é que está a grande sacada, né? Não adianta nada fazer um treinamento se não tiver um acompanhamento de um nutricionista, né? Com certeza. As duas profissões têm que andar em conjunto e trabalhar para que o grande beneficiado sempre seja o paciente, né? Então, para a gente ter um ganho de massa muscular, tem que ser feito um trabalho bem prescrito pelo profissional da área de educação física, mas também em conjunto com uma nutrição adequada, prescrita pelo profissional da área da nutrição. Quando os dois profissionais se unem, né? O resultado é o melhor possível com o maior resultado possível. Também outra coisa que a gente, falando também no profissional da nutrição e também quando a gente fala de, por exemplo, pessoa idosa que já tem diabetes, tá? Já é diabético, pessoa idosa. E dizem muito, se lê muito, que a musculação faz um benefício tremendo para quem é diabético, mas também requer todo esse cuidado de acompanhamento, né? Aqui já entra a questão do trabalho em conjunto do médico com o educador físico. O médico, ele vai dizer para o profissional de educação física, para o educador físico, se esse paciente com diabetes está em condições ou não, está apto ou não para fazer o exercício físico, mas o único que tem a capacidade para determinar o tipo de exercício físico que vai ser prescrito para esse paciente é o educador físico, né? Então tem que estar sempre em conjunto esse trabalho médico e educador físico, né? Então o trabalho de musculação ou qualquer outro tipo de exercício físico prescrito pelo educador físico, né? De forma correta só vai gerar benefícios. Aproveitamento assim da aula mesmo, em benefício próprio, mas pela saúde, né? E outra coisa que eu estava vendo também, isso também vale para as questões como artrose, perda de massa também, assim, ó, de cálcio, né? Osteoporose. Quer dizer, pode trazer benefícios, desde que bem orientado, né? E ter sempre um trabalho de acompanhamento de médicos especializados daí, né? Com certeza, tem que sempre andar em conjunto todas as áreas, nutrição, medicina e a educação física. Quando... Ortopedia. Ortopedia, são todas as áreas que deveriam, né? Na teoria, trabalhar em conjunto, né? Para que sempre o maior beneficiado seja o aluno paciente, né? E com certeza, a musculação traz muitos benefícios, principalmente em idosos, nessa questão de osteoporose, osteopenia, no fortalecimento e melhora nas capacidades funcionais do dia a dia do indivíduo. E a musculação também é indicada para quem está em fase de crescimento, desde que bem, também é bem orientada, né? Não tem nada a ver, assim, que dizem, por exemplo, que a musculação pode deixar a pessoa com um déficit de desenvolvimento, de altura, etc. Isso só para levantar peso. Isso não corresponde à realidade. Isso era muito pregado no passado, né? Que a musculação afetava e interrompia o crescimento. Mas hoje em dia já se sabe que um trabalho bem prescrito e bem avaliado, condições características físicas e fisiológicas do indivíduo, só tem a trazer benefícios, né? Principalmente na questão de aumento de estatura, né? E aumento da questão óssea. Então é totalmente ao contrário do que se vinha pregando no passado, né? Mas claro que isso só vai ocorrer quando o prescrito dá a melhor forma possível, né? Também se for exagerado, vai causar o efeito contrário, né? Por isso que deve-se procurar sempre um bom profissional, com boas referências, para que se possa fazer o melhor trabalho possível, frisando sempre a saúde, né? Outra questão também que dizem assim, que tu pode diminuir a barriguinha, a famosa barriguinha de chope, não sei o que, já melhorando a postura, tu já consegue melhorar, melhorando a postura, ou seja, fortalecendo os músculos das costas e dos ombros, tu já começa a ter uma perda de centímetros, isso é verdade? Em parte, sim. O que vai determinar isso vai ser o conjunto de dieta relacionada com o treino e relacionada com a dedicação do aluno, né? Então, tendo uma dieta em déficit calórico, com alto gasto calórico durante o treino, consequentemente vai gerar reduções de medidas. E, claro, com o trabalho de fortalecimento muscular e a autocorreção do indivíduo durante o dia a dia, só vai atenuar isso, né? Crianças podem fazer musculação? O trabalho de força é indicado para qualquer faixa etária, né? Desde que liberado, pré-liberado por um médico, por um especialista, e desde que seja feita uma boa avaliação física funcional do profissional de educação física sobre esse indivíduo, sobre essa criança. Da mesma forma que pode trazer muitos benefícios, se mal prescrito, né? Vai ocorrer ao contrário. Então, deve-se procurar sempre um bom profissional, de preferência que possua o CREF, né? De preferência, não. Todo profissional deve possuir o CREF. Quem não possui o CREF está exercendo ilegalmente a profissão, né? Está cometendo um crime. Então, é o mínimo que se deve exigir de um profissional de educação física. É o registro, né? E, além disso, tem que se pesquisar todas as referências dele, se é um profissional que se atualiza, né? Não adianta pegar também qualquer um, porque a saúde é só uma e a gente tem que sempre frisar o trabalho buscando um bem-estar, principalmente físico e emocional, né? Não adianta só querer visar o fator estético e esquecer o fator saúde, né? A saúde vem em primeiro lugar. E eu queria que tu me falasse agora, tu vai participar de uma competição importante no nosso estado. Eu queria que tu me falasse exatamente qual é que é essa competição e como é que está sendo esses preparativos teus. Então, eu resolvi entrar nesse mundo aí já como atleta, mas pelo autoconhecimento, de descobrir como que é o funcionamento, como que funciona cada etapa de uma preparação, né? Para uma competição de alto nível, né? De alto rendimento. Porque através disso, aplicando em mim, né? Eu consigo determinar se funciona ou não funciona, se vale a pena aplicar no meu paciente, no meu aluno, né? Então, acho que é de suma importância. Antes de aplicar no teu paciente, tu aplicar em ti mesmo, a técnica ou um tipo de treinamento, né? Não deixar só na parte teórica. Como é que é o nome da competição que tu vai participar? Então, a competição vai ocorrer agora dia 12 de junho, né? O campeonato gaúcho de estreantes, eu vou estar competindo na categoria men's physique, né? Que não é tão voltada ao volume muscular, né? E mais voltada à questão fitness, né? É uma categoria mais suave, digamos assim, dentro do fisiculturismo. E tu acha que é uma tendência agora ser mais voltada ao fitness, ser mais magro, mais esguio e menos bombado? Com certeza, tá cada vez entrando mais na mídia e a mídia tá pregando mais, né? O pessoal tá cada vez mais querendo não ficar tão volumoso, né? Tem muita gente que acha feio, apesar de eu gostar desse estilo também, mas o pessoal que tá buscando mais é uma linha fitness, né? Só que isso também gera alguns complitos, porque o pessoal acaba visando muito questão estética e esquecendo o principal que o treinamento gera, que é as questões da saúde, questões fisiológicas, né? Então tá, pessoal. Vamos ficar com um pouquinho de imagem, então, agora aqui da academia também, do pessoal entrando nessa onda fitness. E a gente volta semana que vem com mais programa cá entre nós. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho